de bola no Morumbi, Casagrande no lance, vai cobrir ele na marcação, Dario Pérez, ganhou Casagrande, lançou Casagrande, sai Valdir do gol, parte Zé Sérgio, chega Mauro, ganhou Zé Sérgio, vem Juninho pra dar cobertura, Carrinhoso, Zé Sérgio cruzou, passou a bola, Paulinho chegou ali na área e Zenon colocou pra fora, partiu Sócrates, toca, ó, ó bola perigosa, hein, ó o perigo aí com o alfinete, ó o perigo com o alfinete, olha o perigo aí, saiu Valdir por cobertura, alfinete tentou e errou, você tá gostando do time já? Não, 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 vamos ver a cobrança de Nelsinho para o São Paulo, bom levantamento pra área, Marcão tentando, batendo o Leão, entrando ali, mas o jogo já está interrompido com falta, Zenon lançando Vladimir, é um bom ataque do Corinthians, Vladimir levantou, atenção Sócrates errou, vai lá pra direção da área, saiu Mauro, Dario lançou, Renato, Marcão, atenção demorou, girou, São Paulo, primeiro gol, mas não valeu, o Bandeira dava irregularidade no lance, o Bertagnoli, Guirubiro de virada, Valdir Pérez, olha lá, outro cruzamento saindo, Marcão, Marcão, Zé Sérgio, Leão sensacional agora! Marcão, tentou, Leão ainda espalma a bola e manda escanteio numa girada sensacional de Marcão! Vem Biro e o Socrates pedindo calma ele! Vladimir, Vladimir, saiu o Valdir, Valdir tocou, Valdir ainda defendeu! O Corinthians tem até uma chance com o Zenon aí, olha lá, olha o Zenon, Biro, Biro colocado, Zenon movimentando, largou para o Sócrates, Corinthians! Sócrates! Ainda dá o maior brilho à festa corinthiana fazendo nos descontos! Agora o presidente abraçado! Olha a chance do Marcão aí, olha! E o São Paulo acaba fazendo o gol! Marcão ainda tocou a bola para dentro do gol do Corinthians, empatando a partida! Tá aí, terminou! O empate vai dar campeão! Né, Marcão, Marcão? Valeu! Sofriu, uma valida! O posto do São Paulo, né? Tereceu esse gol!